Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês de fibra de vidro. Eu sei que vocês vão falar assim, ai Graça, mas eu tenho um monte de vídeo de fibra de vidro aqui no canal, mas a gente sempre tá atualizando alguma coisa, né? Então eu vim trazer mais esse vídeo pra vocês, espero que vocês gostem aí, né? Estudem bastante agora nessa quarentena que a gente vive aí. E é isso aí, tá? Se gostar do vídeo, já sabe, né gente? Já deixa aquele joinha aí pra poder ajudar o vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrita ainda, se você caiu aqui de paraquedas, tá? Deixa seu comentário aqui embaixo pra mim também, falando o que você achou do vídeo, o que você achou dos procedimentos, se tá dando certo pra você, me marca no Instagram. É isso aí, e a gente se vê, bora lá conferir o vídeo. Pessoal, então eu tô fazendo a higienização, né, da minha mão, afasta a minha cutícula, tá? Eu tenho pouca cutícula, eu tenho a cutícula fina, então eu afasto essa cutícula. Preparo a minha unha, né, tiro o brilho da minha unha, tá gente? Não é desgastar a unha, não é lixar, é simplesmente tirar o brilho, ok? Passo desidratador em toda a unha, na cutícula também, né, a fim de tirar toda a umidade da unha. Passo o primer, aqui na minha unha eu estou usando o primer sem ácido, então, ó, vê como é que ele fica bem brilhosinho, melado. Passo a primeira camadinha de gel, né, conhecida como camada base, né, em toda a unha, sem encostar na cutícula, com muito cuidado. Passo em toda a unha. Vou passar novamente uma camadinha de gel, sem encostar na cutícula, né? Passo em toda a unha. Não precisa colocar muito gel, tá, gente? E essa camada de gel que eu estou passando, gente, é pra fixar a fibra, né? Então, eu vou colocar minha fibra aqui. Estou usando essa fibra, né, muita gente me pergunta, então eu uso a Fiber Clean, que é uma fibra macia, não me pinica nada. E agora, gente, vou fazer minha fibra ficar transparente, porque quando ela está transparente, significa que ela está fixa na unha, né? Então, não espalho ela agora, simplesmente estou fazendo ela ficar transparente na unha. Lembrando que não pode descer gel pra parte de baixo da fibra. Então, vou dando batidinhas, né, em toda essa fibra, até que ela fique toda transparente. Ficou toda transparente, ó. Eu já posso vir agora espalhando ela, levando ela de uma lateral até a outra. Lembrando, gente, que a fibra precisa tampar toda a unha natural lateral. Então, eu levo essa fibra até a pontinha da unha, até eu abrir as laterais do meu dedo e não ver nenhum pedacinho de unha natural ali. Ó, até na lateral. Gente, deixa essa fibra abertinha, né, como se fosse um rabinho de baleia. Claro, tá, gente, não precisa ser exageradamente tão aberta, né, porque senão vocês vão ter trabalho na hora de lixar. Então, é uma quantidade que você saiba que dá pra fazer a curvatura, né, dependendo do comprimento da unha que a gente for manter. Levo na cabine. Trinta segundos, tá, gente, é o suficiente nesse momento. Agora, vou passar aí o gel na ponta da minha unha. Eu fiz uma misturinha, né, de gel pink com o esmalte em gel branco. Então, eu coloco aqui na pontinha da minha unha, a fim de deixar uma unha mais bonita, a pontinha branquinha. Lembrando que toda vez que eu passo o esmalte, que eu misturo, né, o esmalte em gel, significa que essa unha vai demorar um pouco mais pra secar. Então, se normalmente eu deixaria cinco segundos na cabine pra curvar, agora eu vou deixar provavelmente sete segundos, tá? Estão vendo que não tem necessidade de encharcar de gel aqui, né, senão essa unha pode vir a quebrar na hora de eu curvar. Fica grossa também, né, então não tem necessidade. Espalho, molho toda essa fibra, né, pra ela ficar bem molhadinha, bem hidratada. Levo na cabine e curvo, gente. Então, deixei sete segundos na cabine e estou curvando com o próprio dedo mesmo. Mantenho até esfriar. Ok? Ficou curvadinha? Ó, já ficou certinha. Gente, lembrando que eu não posso pegar na ponta da unha, porque senão eu vou fazer essa unha ficar fechada, né? Eu quero uma curvatura e não uma unha dobrada, tá? Então, eu sempre pego na área de estresse, que é onde a nossa unha natural ou artificial quebra. Então, é justamente nessa área que eu pego pra poder curvar. Agora, eu tô passando mais uma camadinha de gel na unha. Passei na unha toda. Prontinho. Vou levar na cabine. 30 segundos. Pronto. Vocês viram como é que ela abriu, né? Então, eu vou curvar a unha toda agora. Mantenho um pouco até esfriar. Gente, a forma de aplicar, de colocar a pinça na unha na hora de curvar é muito importante. É pra você conseguir fazer uma curvatura sem machucar a unha da cliente, né? A presilha também. Então, agora eu vou fazer meu ponto de tensão. Levo, gente, lá na área da cutícula. Primeiro, eu me preocupo sempre com a área da cutícula. Então, nivelo toda a área da cutícula primeiro e depois eu venho trabalhando com esse gel. Gente, vocês estão vendo que eu vou trabalhando com ele de uma lateral a outra, né? Levo numa lateral, vou na outra, levo na outra e vou descendo com ele. Pra quê? Pra que esse gel não escorra. Porque se eu trabalhar com esse gel só de um lado pra depois trabalhar o outro, eu vou ter um gel o quê? Escorrendo, né? Então, eu vou trabalhando dessa forma pra que ele não escorra, ok? Ó, ponto de tensão tá certinho. Tá vendo, gente? Não é difícil. Levo na cabine. Trinta segundos pra eu poder curvar. Lembrando, gente, que cada marca, cada produto vai ter um tempo de curvatura, tá? Não adianta. Por isso que às vezes eu não gosto de falar aqui nos vídeos, né? É o tempo de curvatura. Porque cada marca vai ter um tempo específico. Se a sua cabine é diferente da minha, vai ter um outro tempo. Tá bom? Então, curvei. Coloco a minha presilha um pouquinho pra poder manter. Aqui eu tô colocando a presilha mais em cima, porque é uma presilha de acrílico. Então, não vai me machucar. E levo na cabine novamente, né? Pra poder polimerizar o produto completamente. Cada marca vai ter um tempo especificando, né? O tempo de polimerização. Tira a goma do gel e começa com o processo de acabamento. Então, lixo primeiro ponta, como vocês já sabem, né? Lateral, muito cuidado pra não dar dente. Lixo as laterais. Esse lixamento aqui, lateral agora, é o lixamento que vai dar simetria nessa unha, né? Então, precisa lixar aí, bem lixadinho, sem usar força, né? Pra não deixar essa parede lateral fina e essa unha perder a resistência. Então, eu preciso que essa unha esteja simétrica. Então, lixo bem retinho aí. Ó, tô mostrando pra vocês verem onde a lixa pega, tá vendo? Vou tirar mais um bocadinho dessa ponta aqui. E agora, gente, é o lixamento em cima da unha, né? Área da cutícula, lixamento na unha toda, sempre arredondando a unha, né? Inclusive, já tem vídeo de lixamento aqui no canal. Vou deixar linkado aqui nesse vídeo também, tá? Pra vocês assistirem. O acabamento é a assinatura do profissional. Então, não adianta você fazer uma estrutura ótima aí na hora do acabamento. Você acabar pecando no acabamento, né? Então, o acabamento é primordial também, que ele vai dar o seu nome no trabalho. Não precisa força, gente. Muita gente tem essa dificuldade, né? Acaba colocando força na lixa, o que acaba realmente fazendo um trabalho que não fica bacana. Por quê? Deixa essa unha achatada, né? Então, leveza, ok? Tô passando a broquinha 703 na área da cutícula. Pode ser também a 0,57, tá? Diamantada. Na verdade, gente, essa aqui que eu tô usando nem a 703. É a 0,57 mesmo, tá? Tô passando em volta aí de toda a cutícula. Cuidado, porque nesse momento você pode causar um descolamento nessa unha. Então, muito cuidado na hora de passar. Broca deitada na unha, ok? Não baixe muito a velocidade do motor. Se você baixar a velocidade, você tende a colocar força nessa broca, né? O que vai fazer com que essa unha dê descolamento, ok? Prontinho, ó. Tirei todo o excesso. E agora eu vou afinar a ponta da minha unha. Deixando ela bem fininha. Lembrando que o que dá resistência na unha não é a ponta, né? Então, a ponta da unha a gente quer bem fininha, bem naturalzinha. Prontinho, ó. Já tá fininha. Unha bem simétrica, pontinha bem fininha. Passo a lixinha fecha-poros em toda a unha. Tiro bem o pó. Vou passar o primer sem ácido aí em volta da cutícula. Lembrando que o excesso de primer também dá descolamento, tá? E agora eu tô passando o top coat. Na verdade, eu tô passando o selante, tá? Em toda a unha. Gente, selante, top coat também precisa tomar cuidado na hora de passar, né? Pra não passar com exagero, escorrer e ir pra área da cutícula. Que ele também dá descolamento. Afinal, ele também é um gel, né? E levo na cabine por 30 ou 60 segundos. Dependendo da marca que você trabalha. Passo o olhinho de cutícula. Embaixo também. Passo a broquinha agora, gente. A broquinha de bolinha 01 diamantada. Essa broquinha, ela faz o quê? Ela tira qualquer excesso que tem ali de produto, né? Ela alinha a cutícula. E ela também dá profundidade na área da cutícula. Graças, mas mesmo se eu for cutilar e eu preciso fazer isso? Sim. Tá bom? Gente, então a unha tá prontinha. Tá finalizada. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Deixa o seu comentário aqui embaixo pra mim, hein? Não esquece. E aí, gente? O que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Então já se inscreveu no canal? Já deixou o joinha no vídeo? Já deixou o seu comentário aqui? E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!